Então, as crenças que a gente tem, que nos trazem transtornos mentais, transtornos psicológicos, elas não se validam na realidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma crença sobre si próprio. Eu sou burro. Tem gente que se acha burra. Tem gente que se acha totalmente incapaz, intelectualmente, cognitivamente. Essas crenças vão trazendo uma limitação na vida da pessoa. Ela começa a ficar sempre fazendo a mesma coisa. Ela tem medo de tentar novos empreendimentos na vida dela, novas ações, novos conhecimentos, contato com novas pessoas, porque ela acha que ela é burra. E que ela não vai conseguir conversar com as pessoas, ela vai conseguir ter um bom desempenho. Só que ela não é burra. Todos nós somos ignorantes para algumas coisas e inteligentes e sabedores para outras. Ninguém é totalmente burro, nem totalmente sábio. Independente de qual for a pessoa, se você for um desses casos, que você se acha inferior intelectualmente, você se acha burra, eu afirmo para você, isso é uma crença irracional. Você não é burra. Você pode ter ignorâncias, informações que você não sabe. Todos nós somos assim. Mas você tem inteligências, você tem habilidades, você tem capacidades que outras pessoas não têm. Então, veja, você não é burro. Esse rótulo, essas generalizações, são típicas das crenças irracionais. E o que é pior? A pessoa mesmo, devido às distorções cognitivas, começa a criar maneiras de interpretar a realidade que acabam confirmando essas crenças irracionais. Vou dar um exemplo. A pessoa se acha burra. Então, ela está na escola e aí ela tira uma nota boa. Tira uma segunda nota boa. Tira uma terceira nota boa. Mas ela ainda não se convenceu que ela tem capacidade, que ela tem inteligências. Lá na quarta avaliação, quando ela tira uma nota ruim, o que ela vai dizer para ela mesma? Viu? Eu te falei que tu era burra. Eu te falei que tu era burro. Eu falei que tu não ia conseguir. Confirmou a crença. Então, veja, a pessoa, ela não parou para questionar, contestar, avaliar, tecnicamente, como se fosse um cientista, as suas próprias crenças. Ela não identificou e não avaliou. Ela não parou para pensar assim, olha, bom, eu tirei uma nota ruim aqui, mas tirei outra boa aqui, outra boa aqui, outra ruim, outra boa aqui. Eu não usei tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso nos leva a um gradiente, não é tudo ou nada, 80, 8 ou 80, preto ou branco. Isso nos leva a uma flexibilidade psicológica na análise de tudo que acontece na nossa vida. Na nota, nas nossas manifestações, nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, com os outros também, em relação à vida, ao futuro, é tudo que acontece. Então, guarde essa expressão. Flexibilidade psicológica. Grave essa outra também. A contestação de crenças irracionais. Quando a gente fala em autoconhecimento, não é brincadeira, não é autoajuda. É autoconhecimento real. É você descobrir, explorar, desvendar tudo aquilo que se passa dentro de você. E um dos desafios mais interessantes, mais instigantes, que vale a pena você entrar nessa, é na análise, descoberta e avaliação das suas crenças irracionais. Elas crenças que estão influenciando o tempo todo as suas emoções, os seus sentimentos, os seus comportamentos e a sua vida como um todo.